Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz. O Antônio Luiz chega trazendo agora as informações pra gente do setor policial, porque tivemos acidente de trânsito registrado, furto também, nem com esse friozinho a bandidagem da trégua, né Antônio Luiz? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana. Pois é, o frio não impede de nada, nem dos acidentes e nem dos furtos. Mas vamos começar a falar de acidente. Ontem à tarde, lá por volta das 20 para 5 da tarde, o grupamento do Corpo de Bombeiros atendeu um acidente de um carro e uma moto na Amilcocongro Bastos, pertinho aqui da rodoviária, e uma vítima de 25 anos do sexo masculino teve somente escoriações pelo corpo, e estava sentindo algumas dores abdominais, né? E ele foi devidamente imobilizado e conduzido pra UPA. Quem vê as imagens do acidente, quem viu, quem foi testemunha disso, achava que poderia até ser pior ainda, né? Mas, graças a Deus, só escoriações leves. Vamos falar agora de uma recuperação. A polícia militar, do segundo batalhão de polícia aqui de Três Lagoas, eles recuperaram uma motocicleta que foi roubada há tempos atrás em Andradina. Ontem, por volta das... perto do meio-dia, 11h40 mais ou menos, a Força Tática estava fazendo as suas rondas de rotina, e daí visualizou uma Honda Bross vermelha, e daí o condutor, ao perceber a viatura, ele fez meia volta e estava já se mandando. Só que o pessoal da polícia, né, quis conversar com ele, que achou a atitude dele muito suspeita, e foi feita a abordagem bem à frente, e durante essa abordagem, os militares fizeram uma checagem desse veículo, e daí constataram que, conforme o registro da moto, ela era furto de um roubo que tinha acontecido em Andradina no dia 6. E justamente aí, aí o passageiro, inclusive, dessa moto, falou, não, não, essa moto a gente comprou, pagou só R$ 2.350,00. Olha, uma moto custar R$ 2.350,00, é para desconfiar mesmo, né? Bom, os policiais aí localizaram, inclusive, o vendedor dessa moto, e durante a entrevista, ele declarou também ter comprado a moto de um indivíduo de nova independência, no estado de São Paulo, no valor de R$ 2.000,00, e daí ele revendeu aí para a pessoa que foi abordada. Você sabe, né, que qualquer coisa, produto de furto, você é enquadrado, se comprar, se você adquirir, é enquadrado como receptador. Foi o que aconteceu com todos esses indivíduos que foram encaminhados para a delegacia de polícia. Aliás, a assessoria de comunicação social do segundo BPM está fazendo, inclusive, uma campanha, né, e sempre pede para que denuncie qualquer coisa suspeita, inclusive, divulga aqui o telefone 39199737, ou ainda você, em caso de emergência, ligar 190, Ana.